Orville Gibson fazia bandolins em Kalamazoo, nos Estados Unidos Esses bandolins se diferenciavam pela forma de seu entalhe em relação aos outros bandolins da época A inovação de Orville foi distinguir o som obscuro do bandolim de forma que fosse fácil fabricá-lo em larga escala O bandolim com as características adotadas por Orville foi patenteado em 1898 A Gibson começou a vender seus instrumentos em 1894 Em 1902, a companhia foi incorporada ao mercado de instrumentos, produzindo apenas os projetos de Gibson Em 1919, pediram ao designer Lloyd Loire para criar novos instrumentos Em 1922, introduziram o modelo de bandolim Gibson F5 E logo, Gibson estava liderando a fabricação de guitarras semi-acústicas Em especial, um modelo desenvolvido por Loire, a L5 Nos anos 30, a Gibson passou a explorar o conceito de guitarra elétrica Outras empresas já produziam guitarras elétricas Mas a Gibson é reconhecida por ser a primeira bem-sucedida a comercializar guitarras elétricas Com a Segunda Guerra Mundial, os fabricantes pararam de fabricar devido à escassez de material A Gibson, ao contrário, produziu de acordo com as necessidades daquele momento Em 1944, a Gibson foi comprada pela Chicago Musical Instruments A ES-175 foi introduzida em 1949 Em 1948, a Gibson assinou contrato com Teddy McCarthy, um veterano da indústria McCarthy foi promovido a presidente em 1950 Durante sua gestão, a empresa diversificou bastante sua linha de instrumentos Sua primeira mudança notável foi a guitarra Les Paul McCarthy sabia da força da Fender Telecaster no mercado E que era campeã de vendas na época Em 1950, a Gibson decidiu fazer uma guitarra elétrica de corpo sólido De acordo com sua própria filosofia de design A despeito do fato de que outros fabricantes de guitarra Não levavam a sério o conceito de uma guitarra elétrica sólida Projetada pelo guitarrista Les Paul Ela foi lançada, levando sua assinatura em 1952 A Les Paul era oferecida em três opções diferentes Sendo elas a Custom, a Standard, a Special e a Junior Em meados de 50, começaram a produzir a série Finline Alguns guitarristas reclamavam do tamanho das semiacústicas no quesito espessura E a primeira a ser produzida foi a Birdland No final dos anos 50, McCarthy percebeu que a Gibson era vista como uma companhia conservadora Então decidiram mudar isso E em 1958, produziram dois novos modelos de guitarra A Explorer e a Flying V No começo, essas guitarras modernas não venderam como o esperado E só foram dar lucro mesmo com sua reintrodução no mercado no começo dos anos 70 Em 1950, a Gibson passou a produzir a ponte Tune-O-Matic E uma versão do captador humbucker Conhecida como PAF Patent Applied For Em 1961, mudou o desenho da Les Paul Devido a demanda por um corpo de duplo cutaway Esse modelo seria conhecido mais tarde como SG A Les Paul retornou ao catálogo da Gibson em 1968 Devido a influência de guitarristas como Eric Clapton, Katie Richards e Peter Green Tornando-a sinônimo de guitarra de blues e rock Em 1969, a Chicago Musical Instruments Foi assumida por um conglomerado de cerveja da América do Sul Que mudou seu nome para Norlin Incorporation E iniciou-se aí uma era conhecida pela má gestão empresarial Declínio na qualidade dos instrumentos Algo semelhante ao que aconteceu com a Fender No período que a última esteve sob propriedade da CBS Entre 1974 e 1984 A produção mudou de Kalamazoo para Nashville As primeiras guitarras foram feitas por trabalhadores inexperientes E a antiga fábrica de Kalamazoo foi mantida por poucos anos depois como uma custom shop Ao ser fechada em 1984 Fez com que antigos funcionários fundassem a Heritage Guitars Na velha fábrica, construindo versões de projetos consagrados da Gibson A companhia, no caso a Gibson, ficou por três meses fora do negócio Antes de ser comprada por Henry Juskiewicz e David Berryman em janeiro de 1986 Atribui-se a sobrevivência e sucesso da Gibson a essa mudança de propriedade Atualmente Juskiewicz é o céu e Berryman o presidente da empresa Recentemente, novas fábricas de produção têm sido abertas no Tennessee e em Memphis Em meados de 2009, a Gibson reduziu sua força de trabalho para se ajudar com o declínio na venda de guitarras nos Estados Unidos Em 2011, adquiriu o grupo Stanton e formou uma nova divisão, Gibson Pro Audio Que entrega itens de áudio com qualidade profissional, incluindo fones de ouvido, alto-falantes e equipamentos de DJ E aí